Oi, amores! Estou de volta para mais um vídeo passo a passo. Eu sou a Núbia Maia, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês, gente, essas bolas de pérolas. Olha que graça, gente! Dá pra você colocar na sua árvore de Natal. Eu sei que o vídeo tá um pouquinho atrasado, né? Eu deveria ter trago mais cedo, mas ainda está valendo, né? Então, você pode usar para decoração. Você pode fazer aí as suas bolinhas, essas aqui eu usei a pérola número oito, que é a que você vai aprender aqui no canal, essa branquinha. E se você quiser fazê-la menor, você vai usar a pérola de número menor e pode fazer chaveiro. Olha só, aqui eu usei a pérola número seis e fiz um chaveirinho aqui. Olha que graça, gente! Linda, né? Então, você quer aprender, saber como faz e ter todas as dicas para fazer essa bola? Então, continue aqui no canal me assistindo. Aproveita, já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sino das notificações. E siga lá no Instagram, que é Nubia Maia Bijoux. Então, agora, vamos para o nosso passo a passo de hoje. Bom, gente, os materiais que queremos usar para o nosso vídeo de hoje serão a que eu tô usando pérola número oito, tá? Que é de oito milímetros. Vou usar fio de nylon zero sessenta, pode ser o zero cinquenta também. E aí, você vai tirar aqui dois metros e meio de fio pra gente poder começar, tá? Então, vamos lá, eu vou chegar um pouquinho aqui pra trás, pra não desfocar, e aí, a gente vai começar. Então, eu tô aqui com meus dois metros e meio de fio, vou juntar as duas pontas e vou começar colocando cinco pérolas. Você coloca em qualquer um dos fios, tá? Coloco cinco pérolas e vou entrelaçar dentro da última pérola que eu colocar. Entrelaçar e passar uma ponta do fio para cada lado. Junto as pontas e puxo, levando até o final. E vai ficar essa florzinha de cinco, certo? Agora, a gente tem dois fios, certo? Ó, tem um que fica pra cima e um que fica pra baixo. Você escolhe qual você vai começar. Então, nesse fio que está aqui, ó, para cima, eu vou colocar cinco bolinhas novamente. E vou entrelaçar dentro da última bolinha. Entrelacei, passando uma ponta para cada lado, junto as pontas e puxo novamente, levando até o final. Pronto, então, a primeira florzinha, que é a do meio, tá vendo? Ela ficou com cinco... Cinco pérolas. A bolinha da lateral ficou com seis pérolas. Então, a gente vai fazer aqui, ó, em cada pérola dessa florzinha no meio, vai nascer uma florzinha dessa, tá? E todas elas vão ficar com seis pérolas, tá? Então, aqui, ó, fiz uma aqui, vai nascer outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra ali. E todas vão ficar com seis pérolas. Então, vamos lá. Agora, a gente tem novamente dois fios, um para cima e um para baixo. O fio que está para baixo vai passar na próxima pérola. O fio que ficou para cima, nós vamos acrescentar quatro pérolas. Porque eu já tenho, ó, duas aqui na base, ó, tenho uma, duas. Então, aqui eu vou colocar quatro pérolas. E vou entrelaçar dentro da quarta. Passo uma ponta do fio para cada lado. Junto as pontas, puxo e levo até o final novamente. Puxo aqui, ó, fiz a outra florzinha. Vou repetir esse passo novamente, ó. Um fio ficou pra cima, o outro fio para baixo. O outro fio que ficou para baixo, você vai descer na próxima bolinha. Que é essa da florzinha do meio. Então, eu desço na próxima bolinha. Desci na bolinha, o fio que ficou para cima, eu agora coloco novamente quatro pérolas. E vou entrelaçar dentro da quarta pérola que eu coloquei. Puxo aqui, ó, e levo até o final novamente. Puxando, ó, pra ficar bem firme. E novamente, eu vou repetir esse passo, ó. O fio ficou pra cima, e o fio que ficou pra baixo, eu passo na próxima bolinha. Da lateral aqui, ó, a próxima bolinha. Desço aqui. E no fio de cima, quatro pérolas novamente. E vou entrelaçar dentro da quarta pérola. Passo uma ponta para cada lado. Junto as pontas e puxo. Ó, novamente, tá vendo, ó? Fica um fio para cima e um fio que está para baixo. O fio que ficou para baixo, ó. Agora, a gente vai fazer a última florzinha, tá vendo? Porque em cada, a do meio não são cinco, então, ao redor vai nascer cinco florzinhas de seis. Então, a gente já fez quatro, a gente vai fazer a última. Então, ó, o fio de cima, você vai segurar ele. E o fio que está para baixo, ele vai passar dentro das duas bolinhas. Na bolinha da flor de baixo e nessa bolinha aqui da lateral. Bom, passei dentro das duas bolinhas. No outro fio, agora, como ficou três aqui na base, ó, um, dois, três. No outro fio, eu vou colocar três pérolas e vou entrelaçar dentro da terceira. Junto as pontas, puxo e levo até o final. Fizemos a primeira parte da nossa bolinha, ó. Tá vendo que ela já vai ficando curvadinha aqui, ó, certo? Agora, a gente vai fazer a próxima fileira. Na próxima fileira, ó, novamente vai seguir o mesmo passo. O fio que está para baixo vai passar na próxima bolinha. Ó, e o fio que ficou para cima, aqui vai nascer uma florzinha de seis. Então, vocês vão prestar atenção que nessa fileira, aqui onde fica essa junção de duas bolinhas, tá vendo? Entre uma florzinha e outra, fica duas bolinhas. Aqui vai ser uma voltinha dessa com seis pérolas, e nessa ponta aqui vai ficar uma florzinha com cinco pérolas. Então, a gente vai fazer uma de seis, uma de cinco, uma de seis, uma de cinco, até dar toda a volta, tá? Então, ó, o fio que estava para baixo, passou na bolinha de baixo. No outro fio, nós vamos colocar quatro pérolas, porque a gente já tem duas na base. Tá vendo? E vou entrelaçar dentro da quarta pérola. Junto as pontas, leva até o final. Ó, nasceu aqui, ó, uma florzinha de seis. Agora, a gente vai fazer uma florzinha de cinco. Então, você sempre vai repetir esse passo, ó, o fio ficou para cima, é o que a gente vai colocar as bolinhas. O fio que está para baixo, ou se você virar, ou ele tiver, tá vendo? O lado do trançado, mas fica melhor você fazer assim, colocando um pra cima e outro para baixo. Então, esse que ficou para baixo, vai passar agora dentro da próxima bolinha. O outro fio, agora, ó, tá vendo? Tem duas, como a gente vai fazer uma florzinha de cinco, a gente vai colocar três pérolas. E vou entrelaçar dentro da terceira. Ó, fiz aqui uma florzinha de cinco, ó, puxando bem. O fio tá pra cima, é o que a gente vai colocar as bolinhas. Esse que ficou para baixo, agora, ele vai passar dentro de duas. Então, quando chegar aqui, ó, com essa junção, tá vendo? Que fica entre uma florzinha e outra, fica duas bolinhas juntas, ó. Essas que fica juntas, então, o fio vai passar dentro de duas. Então, quando você for fazer a florzinha de seis, ela passa aqui na base dentro de duas. Quando for fazer a bolinha de cinco, ela só vai passar dentro de uma, que é essa que fica aqui na ponta. Então, agora, eu vou passar dentro de duas florzinhas. Duas bolinhas. Passei uma, duas. O outro fio, ó, eu já tenho três, ó, aí a gente conta com essa da lateral. Um, dois, três, vou colocar agora três pérolas. E vou entrelaçar dentro da terceira. Junto as pontas e levo até o final novamente. Fiz aqui, ó, uma florzinha de seis. Agora, a gente vai fazer outra florzinha, só que agora com cinco, ó. Então, o fio tá pra cima, é o fio que vai colocar as bolinhas. O fio que tá pra baixo, vou passar na próxima bolinha. Agora, eu vou passar dentro de uma bolinha só. Que é essa bolinha da ponta, tá vendo? Que ela fica sozinha, ó, tá vendo? Na ponta. Então, nessa daqui eu passo só dentro dela e aqui vai ser uma florzinha de cinco. De cinco pérolas. Aí, agora, eu vou colocar três pérolas. Porque o fio passa aqui, ó, um, dois, coloco três pérolas no fio de cima. Entrelaço dentro da terceira pérola. Passando uma ponta para cada lado, junto as pontas, puxa, até chegar lá no final. Às vezes, ele embola, gente, que é assim mesmo, quando a gente trabalha com o fio grande. Mas aí, é só ter calma aqui pra ele desembolar. Pronto, desenrolei, ó, e puxo. Puxei, fiz a florzinha de cinco, ó. Novamente, ó, um fio pra cima. O que ficou para baixo, agora tá vendo que tem duas juntas? Então, você vai passar dentro dessas duas bolinhas o fio que ficou para baixo. No outro fio, ó, um, dois, três, eu coloco três pérolas. E entrelaço dentro da terceira. Fiz aqui a florzinha de seis, agora eu vou fazer a florzinha de cinco. O fio que tá pra baixo, ó, vai passar nessa pérola que tá sozinha, ó, tá vendo? A da ponta. No fio de cima, coloco três pérolas. E entrelaço dentro da terceira. Então, tá vendo, ó, vai ficar uma de seis, uma de cinco, uma de seis, uma de cinco, uma de seis, uma de cinco. E você vai repetir esse passo aqui até chegar aqui no final, ó. Então, a próxima florzinha aqui agora, ó. A próxima florzinha vai ser de seis. Então, o fio que tá pra baixo vai descer dentro dessas duas, tá vendo? Que tem duas juntas. Então, o fio vai descer dentro dela. Passa dentro das duas bolinhas. O fio de cima, eu coloco três pérolas. Puxo e levo até o final. O fio que ficou pra baixo, vou passar dentro de uma bolinha só, que agora é essa que tá da ponta, ó, tá vendo? Ela fica aqui na ponta sozinha. Então, eu passo o fio dentro dela. No outro fio, eu coloco três bolinhas. E entrelaço dentro da terceira. O fio, novamente, vai passar dentro de duas, ó. O fio que tá pra baixo, essas duas que estão juntas aqui. Então, a gente fez uma de cinco, agora a gente vai fazer uma de seis. Agora, a de seis, ó. O fio que tá pra cima, eu vou colocar três bolas. Uma, duas, três aqui embaixo. Coloco três pérolas pra fazer a florzinha de seis. Agora, pra fechar, ó, a gente vai fazer a última. Então, aqui a última, ó, o fio que tá pra cima, a gente reserva aí. Então, eu vou prender ele aqui, pra ele não me atrapalhar. E o fio que ficou para baixo. O fio que ficou para baixo. Ele vai passar agora, ó, dentro dessa bolinha e da lateral. Então, ele vai passar dentro dessas duas. Porque a gente vai fechar. Então, vai pegar a bolinha que tá sozinha e a da lateral. Que é dessa florzinha do lado que você fez. E aqui pra fechar, ó, como você fez aqui, ó, a primeira bolinha de seis. E essa de seis, então, essa aqui do meio vai ser de cinco. Então, eu coloco agora duas bolinhas e fecho. Vou entrelaçar dentro da segunda pra gente fechar a nossa terceira fileira. E puxo. Olha só. Então, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer a quarta fileira. A gente fez uma, duas, três. A quarta fileira, todas as florzinhas, tá? Todas essas voltinhas vão ser de seis pérolas. Então, agora, ó, você vai observar, tá vendo? Entre uma e outra, tá vendo? Fica uma pérola de um lado e uma pérola do outro. Então, o fio que ficou para baixo, passa na próxima pérola. Pego só dentro da próxima aqui agora. No outro fio, vou colocar quatro pérolas pra gente poder começar, tá vendo? Que eu só tenho duas na base. Então, agora, eu coloco quatro. E entrelaço aqui dentro da quarta pérola. Aqui nasceu uma florzinha de seis, ó. O fio que ficou para baixo novamente, agora ele vai passar dentro de duas. Tá vendo? As duas que estão juntinhas aqui, ó. Então, o fio que ficou para baixo vai passar dentro dessas duas pérolas aqui. O outro fio, agora eu tenho três. Ó, se você observar, tem três, ó. Um, dois, três. Então, eu só vou colocar três pérolas. E vou entrelaçar aqui dentro da terceira. Fiz a segunda, ó. Novamente, o fio que ficou para baixo, vou passar dentro dessas duas aqui. O fio, às vezes, embolando, gente. Mas é assim mesmo, porque a gente trabalha com fio maior... Para poder fazer toda ela sem emenda. Então, agora, ó. Vai passar dentro das duas, ó. Uma, duas. Que fica entre uma e outra, tá vendo? Então, se você observar, a gente pega uma bolinha de uma florzinha e a outra bolinha da outra florzinha do lado. Então, vou passar o fio aqui dentro dessas duas bolinhas. Dessas duas pérolas. No outro fio, eu vou colocar as bolinhas que estavam faltando. Então, eu vou colocar três bolinhas. Então, agora, ó. Tá vendo? Eu sempre vou ficar com três aqui, ó. Uma, duas, três. Só pra começar, que a gente colocou quatro. As próximas aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar agora três pérolas e vou entrelaçar. Entrelaço na terceira. Puxo aqui e levo até o final novamente. Novamente, o fio que ficou pra baixo passa nas duas pérolas, ó. Uma, duas. O outro fio, vou colocar três pérolas. Entrelaço junto as pontas e levo até o final. Então, esse passo aqui, vocês vão repetir a mesma coisa até fechar toda essa volta aqui, certo? Até fazer toda essa volta aqui. Então, você vai sempre fazer a mesma coisa. O fio que ficou pra baixo, ó, vai passar dentro das duas bolinhas. Você vai acrescentar três pérolas e entrelaça na terceira. Então, você vai fazer até chegar aqui no final. Pronto, gente, olha só. Fiz toda a fileira, tá vendo? Todas as florzinhas de seis. Chega aqui na última, ó. Quando chega aqui na última, o que falta é essas duas bolinhas aqui, ó. Que a gente vai fechar. Então, ó, o fio que ficou para baixo, ele vai passar dentro das duas bolinhas, ó. Então, eu virei pra fazer pelo lado de fora, tá? Porque como ela tá curva, vocês não vão conseguir ver. Então, aqui pelo lado de fora dela, ó, eu vou passar dentro dessas duas bolinhas de baixo. E vou subir nessa aqui da lateral. Ficando aqui, ó, com quatro bolinhas embaixo, ó. Um, dois, três, quatro, tá vendo? Na base. Então, agora eu preciso de duas pérolas para fechar. Coloco duas pérolas e entrelaço dentro da segunda. Entrelaço e puxo. Fechei. Então, a gente já fez praticamente, ó, mais da metade da bola. Então, a gente tá aqui no meio dela. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa parte aqui, ó. Aonde você vai fazer uma florzinha de seis, uma de cinco. Uma de seis, uma de cinco. Uma de seis, uma de cinco. Então, a gente tá nessa. Vai fazer essa fileira aqui. Então, chegando aqui, novamente, ó. Eu vou fazer virado pra cá, tá? Pelo lado de fora. Porque se eu for fazer aqui pelo lado de dentro, vocês não vão conseguir ver, porque ela já tá curva, né? Então, eu vou fazer pelo lado de fora. Então, novamente, é só você... Um fio pra cima e o que tá pra baixo. O que tá pra baixo agora, eu vou passar na próxima bolinha. Só vou passar agora na primeira, eu vou passar só dentro de uma. Porque ela vai ficar, ó, nessa junção. Então, ela sempre vai pegar, ó, uma bolinha da primeira florzinha e uma bolinha da florzinha do lado. Então, passei aqui dentro dessas duas. Né? O fio tá dentro de uma, desci na outra. Pra fazer, vou fazer a primeira florzinha de seis. Então, vou colocar quatro pernas. Porque eu já tenho duas lá na base. E agora, eu venho aqui e vou entrelaçar dentro da segunda. Ou melhor, gente, peraí que eu vou, eu troquei os fios. Passei o fio de baixo, voltando aqui pra vocês entenderem. Então, o fio de baixo passou na bolinha da lateral. O fio de cima é que eu vou colocar as bolinhas. Eu tava colocando tudo no mesmo fio, aí vocês iam se perder. Então, o fio que ficou pra baixo, passo na bolinha, na próxima bolinha. No fio de cima, eu coloco as quatro pérolas. Ó, juntei as pontas e fecho, ó. Formou duas florzinhas. Ó, formou a florzinha de seis. O fio que ficou pra baixo, ó, tá vendo esse aqui? Que é o que sempre fica em cima do trançado, ó. Vai passar agora, ó, dentro das duas próximas bolinhas. Que fica aqui essas duas, ó. Entre uma e outra, tá vendo? Essas duas, essa e essa. Nós vamos passar o fio dentro das duas. No outro fio, nós vamos colocar duas pérolas. Porque agora a gente vai fazer a florzinha de cinco. Então, já tem três aqui, ó. A gente conta com essa da lateral. Então, tem uma, duas, três. Eu vou colocar agora duas e entrelaço na segunda. Ó. Junto aqui, puxei. Olha só. Fiz uma de cinco. Agora, a gente vai fazer a próxima de seis. Então, ó. O fio que ficou pra baixo, ó. Vai passar nas duas bolinhas próximas. As duas aqui. No outro fio, ó. No outro fio, ó. Um, dois, três. Vou colocar três pérolas. Vou entrelaçar aqui dentro da terceira e levo até o final. Olha só. Agora, a gente vai fazer a próxima florzinha de cinco. O fio que tá pra baixo, ó, tá vendo? Um fica pra cima, outro pra baixo. Então, ele vai passar dentro das duas próximas bolinhas. Você tem que observar que ele tem que passar onde tá essa junção de duas flores, tá vendo? Tem uma florzinha aqui e uma florzinha aqui. Então, ela vai passar nessas duas bolinhas. Se você observar aqui, você não erra. Agora, se você pegar a bolinha errada, você vai errar. Então, tem que prestar bastante atenção aqui. Passei o fio de baixo e no outro fio eu coloco agora duas bolinhas. Porque eu tenho três, ó. Que a gente sempre conta com essa da lateral que é onde tá saindo o fio. Então, um, dois, três. Eu vou fazer a florzinha de cinco, eu coloco duas e entrelaço na segunda. Puxo. Olha só. Então, você vai fazer uma de seis, uma de cinco, uma de seis, uma de cinco. E vai repetir esse passo aqui, gente, até te dar toda a volta. Então, você sempre vai observar. Vai passar o fio que tá para baixo. Nas duas aqui. E vai colocar. Então, a próxima aqui eu vou fazer de seis. Então, você sempre vai observar quando você chegar nessa parte aqui. Então, você vai colocar. Vai fazer uma flor de cinco. Primeiro uma de seis, uma de cinco. Uma de seis, uma de cinco. E vai intercalando. Sempre uma de seis, uma de cinco, até fechar. Então, aqui é só repetir o passo. Pronto, gente. Olha só. Então, fiz aqui, ó. Tá vendo? Uma bola de seis, uma de cinco, uma de seis, uma de cinco. Vai fazendo toda a volta. Cheguei aqui na última. Ó. Vou fazer a última de cinco. Tá vendo? Porque eu tenho uma de seis de um lado e uma de seis do outro. Certo? Aí, é o fio que tá pra baixo. Vai passar nas duas bolinhas de baixo. E vai subir nessa aqui da lateral. Aí, aqui agora eu tenho quatro pérolas. Um, dois, três, quatro. Então, agora eu coloco só uma e vou entrelaçar. Entrelacei. Fechei essa parte. Agora, a próxima fileira que a gente vai fazer é essa daqui, ó. Essa, não tem? Essa que é o meio? Foi que a gente começou. Então, a gente vai fazer essa daqui, ó. Que são cinco florzinhas de seis, ó. Um, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a gente vai fazer esse cinco de seis, tá? Tudo com seis. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. O nosso fio tá na bolinha do meio. Então, um fio vai passar para cada lado. Um fio vai passar para cada lado. Então, eu pego uma bolinha do lado. Então, eu passei um fio para um lado. E o outro fio vai passar na bolinha do outro lado. Então, um fio passou para um lado e o outro fio para o outro lado. A bolinha. Lembrando, o fio tava nessa do meio. Então, é o fio que ficou para cima, eu passei na bolinha do lado. O fio que ficou para baixo, eu peguei a bolinha do outro lado. E aí, esse fio que ficou para baixo, eu vou colocar três pérolas. Porque agora eu tenho três, ó. Um, dois, três. Eu coloco três pra gente fechar. Vou continuar colocando no fio de cima, tá? Pra vocês não se perder. Então, vou continuar fazendo com o fio de cima. Então, o fio de baixo passou na bolinha de baixo. O fio de cima passou na bolinha de cima. Lembrando que ele tava aqui no meio. Então, esse fio que tá pra cima, que é o que a gente coloca as pérolas, certo? Então, eu venho aqui e coloco as três pérolas nele. E aí, vou entrelaçar dentro da terceira. Fecho. Tá vendo? Agora, a gente vai contar cinco florzinhas dessas que a gente vai fazer. Então, eu fiz uma. O fio que tá pra baixo, vai passar aqui, ó. Um, dois, três. Vai subir dentro das três pérolas. Nas duas de baixo e nessa aqui da lateral. E vou colocar duas pérolas, porque tem quatro aqui, ó. Tá? Então, no fio de cima, duas pérolas. Entrelaço dentro da segunda. Fizemos duas, tá vendo? Uma, duas. Novamente, o fio que ficou pra baixo, vai passar dentro das duas de baixo e mais uma da lateral. E vai pegar a terceira aqui, que é essa da lateral. O outro fio, nós vamos colocar duas pérolas. Entrelaço na segunda. Já fizemos três florzinhas, certo? Então, a gente vai fazer mais duas aqui, ó. Então, já fez um, dois, três. Agora, vamos fazer... Novamente, o fio de baixo vai passar nas duas de baixo e nessa da lateral. No outro fio, duas pérolas. E entrelaço dentro da segunda. Pronto. Então, a gente já fez quatro. Então, a gente vai fazer a quinta florzinha. Por isso que eu tô falando que a gente tem que contar pra não se perder. Então, agora a gente vai fazer a quinta florzinha, ó. Então, a gente fez, ó, um, dois, três, quatro. A quinta florzinha é essa daqui, ó, tá vendo? Que tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, agora o fio que tá pra baixo vai passar dentro das duas de baixo e nas duas de cima. Então, vai passar dentro de uma, duas, três, quatro. Que agora a gente tá fazendo o fechamento da nossa bola. Duas, que é as duas de baixo. E agora, eu vou passar nas duas da lateral. E como já tem cinco aqui, eu só vou colocar uma pérola e vou entrelaçar. E entrelacei. Olha só. Agora, ó, a gente pegou aqui, ó, entrelacei. Agora, eu vou pegar um dos fios e vou passar por dentro das cinco bolinhas aqui, ó, pra gente poder prender elas, que elas estão soltas, ó. Você observar, elas estão soltas, certo? Então, a gente vai pegar o fio e vai passar por dentro das cinco aqui pra poder amarrar e finalizar. Então, é só passar o fio aqui por dentro das cinco bolinhas. Passei aqui, agora aqui a gente vai amarrar. Aperto, tá vendo? Bem apertadinho e vou fazer mais um nozinho. Cheguei aqui, eu vou pegar um pouquinho da cola, que é essa cola legítima, que é cola para, ela é pra bijuterias, tá? Tá vendo? Ela é bem leitosa e vou passar em cima do nozinho aqui. Não importa se ela sujar a pérola, porque quando ela seca, ela fica transparente. E aí, eu vou jogar esse nozinho, gente, pra dentro da pérola. Então, passei um pouquinho da cola. E vou jogar o nozinho aqui pra dentro da pérola. Então, eu passo o fio, ó, e puxo o nozinho. Tá vendo? Ele entra aqui, ele vai secar aqui que sujou, vai ficar transparente, não vai aparecer. E aqui você vai arrematar os fios. É só você passar aqui por dentro de algumas pérolas. Só pra não cortar em cima do nozinho, eu não gosto de cortar em cima do nozinho. Eu gosto de ter essa segurança aqui, ó. Fiz isso com fio, vou fazer isso com outro fio também. Então, um metro, dois metros e meio de fio, você consegue fazer toda a sua bola sem emenda. Vai sobrar um pouco de fio, tá? Mas é bom a gente trabalhar sobrando o fio do que faltando. Então, não vai ter emenda. Então, você fazendo com dois metros e meios, como eu falei lá no começo, você faz toda a sua bola. E olha só. Olha só, gente, a nossa bola. Que linda que ficou. E aí, o que você pode fazer com essa bola? Você pode fazer pra colocar na árvore de Natal. É, eu trouxe o vídeo um pouquinho atrasado, mas olha só. Pode botar a fitinha, que eu fiz essa rosinha, ó. Faz um lacinho, se você quiser pendurar, né? Então, você já tem aí uma opção. Ou você pode fazer com a pérola número seis e fazer chaveiro. Olha só. Pode usar a pérola número quatro. Se você quiser uma bolinha menor, você usar a pérola número quatro, ela vai ficar menorzinha, tá? Então, quanto menor a pérola, menor a bola. Quanto maior a pérola, maior a sua bola vai ficar. Então, esse aqui, ó. Vermelhinho, eu fiz com a pérola número seis. Tá vendo, ó? Fiz um chaveiro. E aí, você pode fazer o chaveiro. Você pode colocar aqui, ó. Se você quiser enfeitar a árvore de Natal. Ou qualquer outra coisa que você quer usar essas bolas. Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender mais um passo a passo aqui bem legal. Qualquer dúvidas, pode deixar nos comentários, tá? E também nas minhas redes sociais. Todos os links das redes sociais estão aqui embaixo, na descrição desse vídeo. O meu Instagram é Nubia Maia Bijux. Se você também quiser se comunicar comigo através do Instagram. E se você quiser me seguir lá, também pode me seguir, tá? Serão todos bem-vindos. A lista de material, gente, é bem pouquinho. Mas eu vou deixar tudo anotado aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever. Deixando o seu like, se inscreva. Ativa o sino das notificações, que é muito importante aqui, tá? Para que o nosso vídeo, o YouTube entenda que é um vídeo relevante e envie para mais pessoas. E eu possa trazer mais conteúdos assim como esse pra vocês. Então, eu fico por aqui, gente. Até o próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.